Estou agora entrando aqui no metrô do iate, no Curipe, de grátis, olha. Só passamos aqui no arroz, de grátis, galera. Estando aqui, olha. Olha, mexendo para aqui, olha. Este é o momento, porque é inédito. Então, é praticamente a gente faz de teste, né, ainda. É um solo de teste, é uma testada. E aí, olha. Passamos 5 minutos, que está amanhã. Beleza? Vamos lá, vamos pegar o metrô aqui. Aguardar aqui, que está atrasado 10 minutos. O rapaz, ele informou que é de graça, mas está atrasado 10 minutos. Gosto mesmo, né, velho? De grátis, né? Vamos nessa. Vamos viver o momento. Show. Aqui é o que eu falo para vocês aí. Aqui é a linha, olha. Vem essa aqui, olha. Certo? Informações sobre a linha. Trajetória. No caso, eu estou nessa linha aqui, olha. Daqui, o iate, até a Parangaba. Descer na Parangaba. Lá eu pego de timbom. Beleza? Show. Trajetória. 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 Tchau. Trajetória.